oi gente minha gente desculpa bem vindos a mais um o que o que o que o que o que é chê e eu me sentindo oi 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 é isso gente se inscreva no canal pra ficar legal com a gole na coab no maior astral e dando seu anal é isso aí curte moral como quando a bombarde tem alguma coisa para arrumar com isso se dedique e multiplique a palavra deste canal tá bom então tá bom acho que ficou dado aqui o recado é vamos história tá bom que delícia ó oi não tem dúvida tá gritando eu tô com o batom no dente eu tô com um não eu tô se a gente tiver com o batom no dente um dia ignorem esquecemos de olhar e tal segue a vida batom no dente faz parte tá bom então tá bom então tá bom vamos vamos minha sogra quero pera nossa ai eu tinha esquecido do tema esse tema é muito bom minha sogra quero tacar pedra nas mulher e eu tenho que acompanhá-la pera é isso vamos saber qual é da velha louca depois da ving 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 e tosone não ta ai eu tava fazendo o pênis Pernilongo matado Morrido Indo embora, vamos lá Namoramos há 3 anos e 6 meses Durante o ano O primeiro ano, eu imagino Minha sogra era um amor Me tratava super bem E me queria sempre por perto Depois de um tempo Comecei a ficar incomodada Pois ela sempre me chamava Pra falar mal da ex dela Do ex dela, perdão Ah tá, não tem pra me escociar isso Ah, mas no caso é do Do ex dela Que ela ficava infernizando Até aí tudo bem Não me afetava em nada Certo dia Estava no meu local de trabalho E recebo uma mensagem Da infeliz Me chamando Pra ir na casa Da atual Do ex dela Pois ela queria Atacar a pedra E ameaçar a mulher Observação Ela, minha sogra Tinha vários fakes E sempre ia Na casa da mulher Já bateu no ex dela E quase que bateu Na pobre da mulher também Mas gente Voltando ao assunto Falei com ela Que não iria E que era pra ela Parar com isso Pois ela deveria Viver a vida dela Ela fez um escândalo E começou a brigar comigo Fiquei muito estressada Porque eu tava No meu local de trabalho E mandei essa resposta Pra ela Esquece o cara Ele tá comendo outra E você ainda Tá nessa Pra quê? Pra quê? Fui falar isso A diabo da mulher Invocou o capeta Mas não dei ideia Passou o dia Chegou a virada de ano E eu e o filho dela Fomos passar o ano novo Só nós dois Sem B.O. Quase na hora da virada Ela manda mensagem Para o meu namorado Falando que a única mulher Que ele deveria amar Era ela E mandando o capacho Repetir Que ela era A mulher da vida dele E ele repetiu O capacho repetiu Ah Froxo do caralho Ok Até aí Tudo bem A coisa piora Dois dias depois Ela manda a foto Das duas ex Dele Pro whatsapp Dele Dela Do namorado dela Manda a foto Das duas ex dele Pro whatsapp dele E ainda postou No instagram dela A foto Das duas Falando que estava Morrendo de saudades Naquele momento Ela morreu Para mim Fiquei Um ano Como é que era a música? Naquele momento Ela morreu Para mim Fiquei um ano Sem olhar Na cara dela E meu namorado Não fez nada Nem ao menos Brigou com ela Atualmente Ele vem me pedir Para pedir desculpas Para a mãe dele Sendo Que o que ela fez Comigo Não se faz Com ninguém E aí meninas Sou eu a culpa Por não querer Me desculpar Com a megera? Você é uma culpa Por não ter dado Na cara Dessa megera Tá? É isso senhora Pois é Nossa eu fiquei Na mesma posição Editor Vai ficar orgulhosa Agora Eu tento Me mover muito Aqui Para continuar Com o corte De tal Creu Mas enfim Do nada Do nem Deu Galera Não está entendendo nada Piada interna Com o nosso editor Dá licença Dá licença Tá Mas real Gente Imagina A mulher maluca Que não Esquece Não esquece Do ex dela Tipo Não passa Para a próxima Não vive É Fica vivendo Em função do ex Com as ex Com as atual dele Infernizando Raidas atual Do cara Ai gente Nossa Essa mulher tem que ter Muito tempo livre Não E se Assim Senhora Assim Seu namorado é um frouxo Hein velho Eu acho que você deveria Tchau Siri Apareceu Eu acho que você deveria Deveria Ter uma conversa séria Com ele Quando eu digo conversa Fazer assim Um pouco de Isto E isto Isto Tá E É isso aí Porque cara Você tem que se Ah não Véio Não Você tem que se desculpar Ela É porque ela já ficou um ano Né Meio que sem conversar E eu acho que aí o cara Deve pensar assim Ai já passou Já tá tudo certo Acho que agora dá pra ir lá E pedir uma desculpinha Não Desculpa A Sogra Postou um monte de foto Das suas ex E quem tem que desculpar Gente Não faz o menor sentido E eu vou dizer Senhora Que essa Sua sogra Tá precisando tomar os remédios Porque Mano Final das ideias A mulher tá tipo Nossa Mais pra lá do que pra cá Para de ser doida Tipo assim Na verdade Assim Eu acho que pensando bem Eu nem me envolveria Porque vai do que ela é capaz De fazer com você Senhora É É melhor É melhor ficar longe mesmo E eu vou falar Que se a mãe tá desse jeito Imagina quando Quando né Credo Pode ser que não aconteça Senhora Torcemos por você Mas digamos que ela termine Com o namorado dela Já pensou se o namorado dela Vira o loucão Igual a mãe É Senhora Filho de peixe Minha filha Vai saber Senhora Corra para as colinas Nossa E o mano já Não fez o mínimo Que é defender Gente Na moral Ai não fez Ai sério Vamos conversar uma coisa Muito séria aqui O mínimo O mínimo É muito normal É muito comum Infelizmente as sogras Não se darem muito bem Com as noras Filminho né É sempre muito comum Se o seu boy Não te defende Isso já vai ditar O seu relacionamento Para o resto da vida Porque vaso ruim Quebra Muito difícil Nunca quebra Errei o bagulho Mas é isso aí Vaso ruim não quebra Então imagina Quanto tempo que essa velha Vai ficar viva Atormentando você E seu namorado Futuro marido Seu marido Seu esposo Não sei o que Não sei o que lá Ali ó E ele sendo condescendente Com tudo Esse que é o pior E além de tudo Ela vai piorar Porque ela vai ficando Uma velha Uma gaga Nossa Se ela já quer Tocar pedra Na atual do ex Agora imagina daqui Um ano que ela não vai Que eu vou fazer Pois é Nossa Vai tacar a bexiga de xixi Gente Nossa imagina o trampo Que essa velha Não vai dar Na moral Mano assim Sua vida vai ser assim Senhora Desculpa Porque você já viu O panguão Que tá aí do lado Que Ai pede desculpa Pra minha mãe Teu cu Vai tomar teu cu Ela que me deve desculpa Eu acho Eu acho que é É assim Com certeza ela que deve desculpa Se você continuar Do jeito que está Que é tipo Sem olhar pra cara da veia Por mais tempo Melhor ainda Mas assim O fato do seu namorado Não te defender Eu não estou falando Eu não estou falando Nem arrumar briga Com a mãe dele Não é isso que eu estou falando Gente Muito pelo contrário É você ter um cara Que coloca limites Até aqui Tá tudo certo Tá tudo bem Passou isso daqui Você está desrespeitando E eu não posso admitir isso Exato Porque assim Beleza né É a mãe dele E tal Ok Mas tudo tem limite Tudo tem limite Cara Assim como você também Não pode desrespeitar elas Por nada Entendeu É a mesma coisa Exatamente Então se o cara Não sabe se colocar Se posicionar Na verdade É uma chamadinha É filho de mamãe Você está ó É uma chamadinha Pra você dar no cara Também na verdade Ele teria que se desculpar Também até primeiro Que é a doida Da mãe dele Porque ele não te defendeu Ele não falou nada E deixou com que aquilo Acontecesse A partir do momento Que recebeu Foto Que isso Tá ficando doida Que merda é essa Você sabe que eu namoro Como assim O que está acontecendo Parou Comigo não tem essa Pode parar com isso Eu não aceito esse tipo de coisa Duvido que ela teria postado Se eu tivesse postado Eu ia tomar um crel E aí ó O rebuliço que não deu A merda toda que não deu Obrigada a pagar Paga essa merda agora Olha o que você está fazendo Você é louca Pois é O que eu estou fazendo assim Eu estou sobrando Eu estou brincando Quase Enfim Senhora Em último caso Já assistiu Joguem a mamãe do trem É um filme antigo Tem umas dicas Tem vários documentários Jeff Demer De repente Se você quiser dar uma olhada É uma solução Cadê minha mãe? Sumiu Está no balde de ácido Ali Meu Deus Ah pronto Vocês estão incentivando É um ovo Espírito para vocês Tá bom Custer Deixa seus xingos aí Com a velha do caralho Para vocês Não sei Esse povo chato Mas enfim Tem vários documentários aí Tem várias coisas Que você pode fazer Tira aí o exemplo Porque né E aproveita Leva mãe e filho É senhora É verdade Seu relacionamento Tende a ser Como todos os outros Que a gente já recebe A história aqui Já Ó Tá Então tá bom né É isso Cucaster A gente já pediu a opinião Dos Cucaster Ah eu pedi Mas pede de novo Eles já estão dando né Já assistem o episódio Dando Dando Tá colocando a opinião Mas coloquem sempre E coloquem lá no Teleco também Porque a gente conversa por lá A gente quer saber a opinião de vocês A gente quer debater Quer discutir E gente Se a gente não teve A mesma visão que você Sobre alguma coisa Coloque aqui Tá A gente não viveu tudo Para saber tudo Tá bom E a gente não sabe tudo Mesmo que Ninguém viveu tudo Ninguém sabe tudo Tá tudo bem A gente tem esse canal aqui Justamente para que a gente Troque ideias E para que as pessoas Tenham conselhos De vários lados Nossa a gente tomou Uma bronca De uma pessoa Como que vocês Não pensaram nisso Ué minha senhora Desculpa Não está na sua cabeça Me perdoa Eu hein Credo Às vezes a gente Não pensa Não lembra Não pensa nisso Às vezes a gente não pensa A gente pensa Não pensa no que a pessoa falou Não lembra do que a pessoa falou Não viveu aquilo Para dar essa ideia Tá bom Então tá bom Tá bom então Beijo Tchau tchau É isso Tá Agora Bora de tema né Bora Ah é Eu mesma me excluí do episódio de novo Depois reclamo Aí aqui vira só teu cu E aí eu quero ver Vai Ai ai Olha eu vacilando Vamos lá então Acho que minha irmã Está pegando meu namorado É festa nessa bosta agora? Família se pegando toda Drama mexicano E há muita honra E há muita honra Mariela del bar Eu sou Mas antes Tu vai seguir Com o cast em todas as redes Todinhas Redinhas Socialzinhas Mesmo avatarzinho Mesmo arrobinha Eu não tô poliglots hoje Gente Não vai tá rolando Como se eu tivesse falando Um espanhol perfeito Eu não tô nem Mano Eu tô zero energia Eu não tô conseguindo nem brincar Ima Senhora Dormedormedormedormedormed сразу Mentira Será que alguém lembra disso? Nossa Gente Eu tô zero energia Hoje então Vão seguir a gente lá Porque lá a gente tá melhor Tá bom? E nós também Vem aí Gui Pois é Passoto e barmail.as Beleza Essas beldades Engraçadísticas beldeusísticas polemísticas debuchadísticas tá bom? abençoadísticas amém e aí agora você vai fazer o que? você que quer tá brigando com nós que a gente não tá contando sua história entendeu? não mande na DM mande sua história pra gente contar dar muita risada e também te julgar nossa hein, que é isso é isso o problema do ritmo tem que esperar o entendeu? é que eu não lembro nada da música no coisa tem que ter o tem que ter o com as palmas pra ver se rola porque as vezes a gente faz palma e não tem um nós vamos ensaiar vocês vão ver como a gente é musical tá? tá e vem pro télico vem pro télico senão a merda escorre pelo cu cheio de hemorroidas flores e esgurmos vai ficar aquela coisa horrorosa como se o cu já fosse uma coisa bonita é, pois é a não ser o cu cast o cu não é uma coisa muito bonita de se ver então o memo lavando como diz o pastor já já não gosta do cu? as preguinhas todas assim e é merda de gente esse memo é o melhor muito bom enfim, bora vamos lá então sim meninas tô achando que minha irmã tem um caso com meu namorado calma tô fazendo amor com a própria pessoa você já ouviu esse que é bem um funk? não nossa, depois eu canto pra você vocês já sabem né? sapatistas deixa aqui desculpa continuei vamos lá menina estou achando que minha irmã tem um caso com meu namorado desde quando começamos a namorar eu sempre levei ele na casa dela porque eu sempre tive uma boa relação com a minha irmã então sempre tentei fazer eles serem amigos minha irmã sempre foi de chegar e deitar na cama com a gente e ficar lá com nós dois teve um dia que estávamos juntos e ele começou a passar a mão no cabelo dela e... achei estranho, mas tudo bem só que de um dia pro outro ele começou a não querer ficar mais perto dela quando eu estou junto sempre quando eu chego em casa e ela está também ele quer ir embora vive falando mal dela parece que é pra tentar me afastar dela e ele odeia o marido dela com todas as forças ih senhora uuuuh será que eu vou berrar? trabalhamos juntos e sempre pego eles trocando olhares quando saio de perto ele corre pra falar com ela e quando eles veem que eu estou de olho ele sai de perto dela esses dias eu fui ver um negócio no instagram dele e o perfil dela estava como os favoritos nas conversas não tinha conversa nenhuma mas... tá bem apagada né? será que eu estou ficando louca? observação ela está grávida e sempre que mostro as coisas do neném ele não se importa muito ela nos chamou pra sermos padrinhos e ele recusou acho que está rolando alguma coisa e espero ter forças pra conseguir passar por isso até ter alguma prova concreta preciso de um conselho me ajudem amiga você vai esperar ter prova jura que você vai esperar ter prova antes de terminar eu já teria terminado na primeira suspeita nessa de passou a mãozinha no cabelo que porra é essa de passar a mãozinha no cabelo da outra? que merda é essa? mas gente não? eu adoro trazer essas histórias porque ela fica solta fica muito puta porque ela fica imaginando esse coço com ela e ela fica igual a do casamento lá nossa, velho a do casamento eu fiquei puta mesmo mano eu fiquei muito pistou mas tem umas coisas, gente assim, desculpa tem umas coisas que estão na cara, gente assim é cunhada, legal ter um carinho é isso, é aquilo tipo ai, se ver, se abraçar agora, ficar deitado fazendo carinho na cabeça isso não existe isso não existe não existe isso não existe é, gente não existe para eu vou falar até que que tipo assim vocês estão vendo como eu não sou tão maluca assim? vocês estão vendo como eu não sou tão maluca assim? não teve uma história aí episódio 129, 130, alguma coisa? nossa, não é que você e o editor falaram ah, acho que a Assoto deu uma viajada longe que eu falei assim ué, por que será que a menina parou de gostar da amiga só porque a amiga ficou grávida? que eu falei tem boi nessa linha é amante não sei o que? você lembra dessa história? sim saiu, inclusive essa semana que a gente está gravando nossa quando você fala que a menina irmã dela está grávida e ele não se importa com o neném não quer ser padrinho por quê? por quê? mas a gente tem aí os indícios olha só a co-caster não percebeu olha só mas tem aí aí os indícios você colocou eu e todos os comentários no YouTube você chegou a ver a galera tudo doida igual eu? é muito bom é gente aí cada um com o seu cada qual aqui está muito 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 na cara cuspido escarrado assim escancarado de que alguma coisa está rolando tipo não tem cabimento é uma história aprovando a outra história olha o match aí é tipo no tribunal quando fala é porque eu estou assistindo muita série de advogado de direito não sei tem tipo no tribunal quando fala assim quando a pessoa vai rejeitar alguma coisa você fala não, mas no caso x do x do x do x foi aprovado assim 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 e aí cria precedente é essa a palavra olha cria precedentes enfim senhora eu acho que está crescendo um par de chifre uuuu sim, já cresceu na verdade já está ficando no chão eu acho que você já pode lixar inclusive você já está podendo vender já tirar e vender e mano a própria irmã é foda será que o bebê é do seu marido também? acho que não você sabe o que eu pensei também nisso? a hora que eu falei será que existe essa possibilidade? há quanto tempo ela está grávida? há quanto tempo você está com ele? há quanto tempo você começou a notar isso? há quanto tempo essas coisas vão acontecer? até o ponto dela falar assim eu queria muito que minha irmã tivesse um contato gostasse do meu namorado até aí está tudo certo gente até aí está tudo bem não tem que achar coisa mas depois o negocinho do cabelo você pegar olhares a conversa está apagada mas está nas favoritas pois é exato é muito esquisito você não precisa de prova não é esquisito é concreto não tem que falar não é nem esquisito é concreto mesmo você não precisa de prova gata se você está esperando prova só para tipo falar assim ai terminei por um motivo você já tem motivo suficiente o fato de você já não estar confiando no cara por causa de tudo isso já é motivo suficiente para você terminar assim joga coloca os dois na parede e fala eu sei é quem vai contar primeiro exatamente nossa cara melhor jeito melhor jeito eu sei e aí eu sei não adianta vocês negarem eu sei eu tenho provas é você não tem mano joga um verde blefa eu tenho provas e assim quem vai contar primeiro eu quero provas eu quero provas eu quero provas eu quero provas qual que é esse nome? eu quero imagens eu quero imagens não, mas tenho provas provas eu não sei eu quero provas não é? ou é só imagens? não sei não imagens que é da cena sei lá se tem provas eu não conheço não sei não sei não sei não sei esse é o outro qual seu nome? não sei mas encosta os dois na parede é e aí filha é cortar relações total inclusive com a vaca da sua irmã porque velho sério e eu digo mais em eu falava com o marido dela falava com o marido dela também ó aconteceu isso e isso e saia fora merda no ventilador jogue merda no ventilador senhora tá às vezes seu marido também já pegou alguma coisa vai senta pra conversar com ele daqui a pouco vem o seu marido não o marido da irmã é o marido da irmã daqui a pouco vem o update falando eu estou pegando o marido da minha irmã sou eu a curva já pensou? é eu ia gostar no update assim se auto-vingue se é assim mesmo pega o marido dela também pronto tá estamos kits ei mas eu conversava com o marido tipo encoste os dois e aí você chega e fala conta pra ele sim conta sim nossa melhor ainda bota os quatro na sala você o seu namorado a sua irmã e o marido dela e fala eu sei pronto e aí faz o que a Mari falou mas com o marido lá tá então tá bom fique à vontade pra me esquecer então tá bom se alimentam ou que comem hoje no Coocast tá bom deixa aí nos comentários lá vem o cancelamento que a gente falou do bem cansei tá é isso apoiadores muito obrigada oferecimento e produção editor maravilhoso lindo tesão bonito e gostoso eu quero ver a vitória é eu não posso falar porque é só quem não pode falar então tá um beijo da Mari um beijo da Soto até o próximo tchau tchau eu esqueci que é só mediante ao Pix eee ó você pedindo dinheiro aí de casa um beijo da Soto tem um beijo da Soto tchau 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 tchau